Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky galera, bem-vindos a Empire of Sin aqui no canal do Wacky, mais que eu pra vocês ter vocês comigo. Galera, finalmente esse jogo saiu, eu recebi aqui desse jogo ontem à noite, infelizmente eu não consegui gravar pra sair muito cedo o vídeo hoje, mas o vídeo tá saindo exatamente no dia que o jogo saiu, vou deixar o link na descrição pra quem se interessar, tudo bem? Esse jogo aqui galera, ele é produzido pela Romero Games, salvo engano, que é um estúdio que está trabalhando junto com a Paradox, então ele é publicado pela Paradox, mas produzido pela Romero Games, tudo bem? Lá, Survive Aftermath, Cities Skylines, todos não são produzidos exatamente pela Paradox, a Paradox simplesmente publica, tá? Uma das coisas muito interessantes desse jogo galera, é a ambientação, o jogo é muito, muito legal, vocês vão ver. A ideia do jogo se passa lá nos anos do Al Capone em Chicago, e basicamente você tá montando o seu império sobre Chicago, você tá tentando dominar tudo, dominar os comércios, dominar as gangues rivais e tudo mais, tá? O jogo é muito legal, a gente vai começar uma jogatina aqui, eu espero conseguir passar o quanto eu estou empolgado com esse jogo pra vocês, tudo bem galera? Então vamos lá, novo jogo, tá? Tem vários líderes de gangues aqui galera, vários, ó, tem o Dion, o Banion, tem o Salazar, a Reina, e eles tem uma fala quando você passa pra eles, olha só que legal, ó. Daniel McKee Jackson, é muito bom galera, é muito bom. E cada um desses líderes, tá? Eles tem habilidades especiais, eles tem bônus pro império deles, vocês vão ver como que isso aqui faz uma total diferença na nossa jogatina, e eles também tem algum tipo de bônus diplomático, tá? Tem vários, se não me engano são 11, são 11 pessoas aqui, tá? Possíveis de ser jogados. Nós vamos jogar com o Al Capone, porque, what the fuck, a gente vai jogar no jogo de gangue e vai jogar com o Al Capone, se não com o Al Capone tá disponível? Obviamente a gente vai jogar com o Al Capone. Então, vamos dar ok aqui nele? Isso aqui é a configuração do mundo que você faz, tá? Eu vou colocar a configuração menor possível, porque eu quero ir o mais adiante possível, o mais rápido possível com vocês. Vou deixar a dificuldade normal mesmo, contudo eu só vou diminuir a quantidade de vizinhanças, a quantidade de inimigos, coisas desse tipo, só pra facilitar, pra gente conseguir evoluir mais rápido e mostrar o jogo mais a fundo pra vocês, tudo bem? Então, let's start the game. Olha só, galera, olha só. Alfonso Al Capone chegou em Chicago e ele deixou Nova York pra fazer o seu próprio nome, né? Bom dia, boa noite, senhor. Você disse Pequena Itália, certo? Isso, exatamente. Eu sou do Brooklyn. Me dê um... Local Lowdown. Me dê umas informações locais aqui, né? Um monte de gangues tentando fazer a marca na cidade aí, ok? Eles ainda não me encontraram, eles ainda não me conheceram. Eu vou dar um sabor de como que isso faz as coisas em Nova York. Gostei. Você disse que você é de Brooklyn? Eu não estou lá, eu fui lá a última vez, faz muito tempo, né? Como que estão as coisas lá? Meu amigo Frank Yale me deu o meu primeiro trabalho e tal. O mesmo Frank Yale que simplesmente apareceu em Chicago? Aí eu vou falar... Não, eu duvido, ele teria me contado. Bom, o nome dele era definitivamente Franky. Trabalho-o eu mesmo. Um cara italiano, vindo de Nova York, certo? Carrega uma caixa de cigares de Deus com o seu rosto morto. Não me diga que há mais de um desses caras. Bom, definitivamente o nome dele é Franky. Ele é também italiano, como você vindo de Nova York, certo? Ele estava carregando umas caixas de uns charutos e coisas desse tipo, né? Aí eu vou falar... Esse é o Franky. Você sabe onde ele está ficando? Você sabe onde ele está ficando? Não, ele não disse. Mas eu posso encontrar ele para você, se você me ajudar. Não, ele não disse, mas eu posso encontrar ele para você. Se você me ajudar com alguma coisa. Eu vou perguntar para ele, o que você está precisando, né? Tem uma gangue que está bagunçando o meu táxi, cortando meus pneus, roubando coisas. Eles estão tentando acabar comigo. Eu adoraria que se você cuidasse deles, né? Beleza, vamos fazer isso, né? Eu acho que é um trade aqui. O que está dentro de mim? Um trade de favores. O que é que você vai me dar se você fizer isso? Ele falou, além de achar o lugar do Franky, eu posso te dar uma linha de algumas caixas de bebida. Parece que nós temos um acordo. É isso, nosso primeiro acordo. Galera, é o seguinte, tá? Uma coisa que é importante de eu contar aqui para vocês. Dentro do jogo, toda ação que você faz, tá? Antes de clicar aqui, eu já vou contar. Deixa eu clicar, vai. Toda ação que você faz dentro do jogo, toda a conversa que você faz, toda a atitude que você faz, vai mudar o jeito da IA te tratar. Tá bom? Então, por exemplo, esse cara, né? Seu... O Afonso ficou na rua, né? E beleza, ali na cidade e tal. Olha só, deixa eu até dar a ESC aqui, hein? Deixa eu pausar o jogo. Ok, acho que eu consegui pausar, né? Nós vamos fazer o tutorial que eu quero mostrar para vocês, tá, galera? Mas olha só, toda a ação que você faz dentro do jogo, tá? Toda a ação que você faz dentro do jogo, vai mudar o jeito que a IA vai te tratar. Você pode ser amigável com alguma IA, mas de repente aquela IA não é tão amigável seu, então ela vai continuar te tratando um lixo. Ou ela pode mudar o estado diplomático dela com você, tá bom? Se você fizer uma negociação, por exemplo, se você marcar um encontro e você não vai ao encontro, aquela IA, ela vai se sentir insultada. Então, ele vai começar a te atacar, vai começar a te tratar do mesmo jeito, certo? Então, isso é um dos aspectos que Empires of Sin tentou trazer para dentro do jogo. Tentou incorporar o máximo possível essa coisa dentro do jogo e eu acho muito legal, tá? Então, nós somos o Capone, nós acabamos de chegar em Chicago e agora nós vamos fazer o tutorial aqui para eu mostrar para vocês. Já falando que WASD eu posso movimentar a câmera, Q e E para girar a câmera, é bem importante essas coisas. Eu posso dar zoom in, zoom out com Z e X ou apertando para cima e para baixo, certo? E além disso, eu posso apertar com o botão direito aqui para eu me movimentar. A ideia é que eu venho aqui e nós vamos entrar dentro desse lugar. Deixa eu dar um zoom out, deixa eu ver se eu consigo. Não, não consigo por causa do tutorial, depois a gente faz então. Ele mandou eu clicar com o botão direito aqui e entrar nesse lugar aqui. Isso aqui é um spikyze, né? Por causa... Eu sinceramente não sei o que é spikyze. Aparentemente é um lugar que vende bebidas, né? Aparentemente é um lugar que vende bebidas. Então, eu entrei aqui no lugar, galera, e agora ele está falando, aperta CTRL, tá? Para você entrar em modo de combate. Então, eu vou fazer isso, mas antes, mas antes, tá? Eu vou me posicionar aqui melhor. Vou colocar aqui e daí eu vou entrar em modo de combate. Por que eu fiz isso? Porque se eu aperto CTRL, eu entro em modo de combate automaticamente. Se eu estou mal posicionado, eu vou perder ações antes de entrar no combate, tá? Então, tem diversas ações aqui que você pode fazer. Tem suas action points que estão... Quando eu clico aqui, tem as action points aqui, tá vendo, galera? Esses tracinhos aqui são action points. Eu posso trocar de target apertando o tab. E cada um dos personagens, você vai ver que tem vários outros personagens, além dos líderes de gangue. Obviamente, os líderes de gangue são muito mais fortes que os personagens normais, tá? Primeiro, cada um dos personagens tem uma role. Você tem role de soldado, de médico, de atirador. Você tem diversas roles de demolidor. Você tem diversas roles dentro do jogo, tá? Então, você tem que ir aumentando sua gangue de alguma forma e ir pensando nessas roles. As pessoas, elas têm interações entre si. Algumas pessoas não gostam de outras. Algumas pessoas gostam muito de outras. Algumas pessoas odeiam outras. Algumas outras pessoas são apaixonadas por outras. Então, todo esse modelo, né, tem que entrar, você tem que gerir isso de alguma forma na sua gangue. Você não quer ter duas pessoas que são rivais dentro da sua gangue. Seria muito ruim. As pessoas podem, inclusive, se você coloca essas mesmas duas pessoas pra fazer uma determinada coisa, ou seja, invadir um lugar com você, coisas desse tipo, eles vão abandonar, eles podem abandonar o lugar, enfim. E cada um desses personagens, eles têm algum tipo de habilidade especial. O Alcapone, por exemplo, ele tem o Rain of Fire, tá? Rain of Fire, olha só que legal, galera. Olha só que legal. Basicamente, quem tá dentro dessa área vai ser atingido, e se eles se movimentarem, eles são atingidos também. Tá? Então, por isso que eu consegui arrebentar esses caras aqui. Primeiro foi o correto posicionamento. O segundo foi utilizar o Rain of Fire de forma correta. Então, uma vez que você consegue invadir um lugar, acabar com os guardas do lugar e tudo mais, você pode tomar o lugar, você pode demolir o lugar, você pode fazer um monte de coisa com o lugar, tá? Nesse caso que eu quero tomar o lugar, geralmente, galera, os lugares que você pode tomar, eles já são algum tipo de comércio, tá? Eles podem ser uma casa de segurança, eles podem ser um lugar que produz cerveja, eles podem ser um bordel, um cassino, um hotel, tá? E um lugar que vende bebidas. Basicamente, como aqui já é um local que vende bebidas, se eu quiser manter ele como um local que vende bebidas, eu não gasto dinheiro. Se eu quisesse transformar ele em alguma outra coisa, daí eu gastaria dinheiro pra transformar esse lugar em alguma outra coisa, certo? Então, isso é um dos aspectos dentro do jogo também. Então, nós vamos continuar a manter esse lugar dessa forma aqui, até porque esse é o tutorial. Como é que nós vamos chamar esse aqui, né? Whiskey and Pond. Adorei! É isso! Whiskey and Pond. Vamos clicar aqui, galera, e você pode evoluir esse lugar, você pode aumentar a segurança do lugar. Eu vou fazer aqui porque é do tutorial, tá? Você pode... Deflect, eu confesso que eu não me lembro o que é, tá, galera? Deflect, eu confesso que eu não me lembro o que é. Mas ambiente, por exemplo, é melhorar o lugar, atrair pessoas com mais dinheiro pra esse lugar. As pessoas vão ficar mais dispostas a gastar mais dinheiro, se o ambiente aqui é mais legal, tá? Então, basicamente é isso. Então, vamos melhorar o ambiente aqui, eu vou dar rush também, que faz parte do tutorial. E a última coisa ali, eu confesso que eu não vi o que era. Mas, se não me engano, é pra eu vender bebidas mais caras aqui, tudo bem? Eu tenho que disponibilizar essas bebidas aqui de alguma forma. Então, agora eu vou sair, porque também faz parte do tutorial, tá? Olha só, galera. E logo aqui fora, já vão vir duas pessoas pra que eu contrate elas, tá? Isso aqui faz parte do tutorial. Se você pular esse tutorial, o jeito de você contratar essas pessoas são diferentes. Então, essas pessoas vieram correndo pra mim. Eu quero contratar eles, tá? Com certeza eu quero. Eu quero contratar a Maria também, que é a Maria. Vamos contratar ela, perfeito, ok? Uma das coisas... Ué, eu não consigo clicar, né? Por causa do tutorial. Eu consigo. Eu acho... Eu não consigo, não. Tá. Mas foi importante eu clicar aqui, olha só. Todo personagem dentro do jogo, inclusive os líderes de gangues, eles têm itens que eles podem carregar. O Al Capone aqui, ele carrega o charuto dele, é muito legal isso. É muito legal, de verdade. Tem um kit reparo aqui, o kit médico dele e tal, não sei o que. Você pode colocar coletes à prova de bala, enfim. Você pode carregar um monte, uma infinidade de coisas aqui. Todo personagem pode desenvolver traits, tá? Pode desenvolver traits. Alguns traits são positivos, outros são negativos. É importante pensar nisso, dependendo conforme o que o personagem está sentindo, que ele está fazendo, coisas desse tipo. Ele pode desenvolver traits diferentes. Todo personagem tem tiers de habilidades, tá? No tier 1, por exemplo, eu tenho o Reign of Fire, mas no tier 2, eu já... Eu já... Não, pera. Vamos treinar alguma coisa aqui, galera. Tem um sobrevivente, que basicamente ele não vai sangrar até morrer, tá? E tem isso aqui, que vai diminuir a chance das pessoas ao seu redor de sangrarem. E tem Lightful também, que você não ativa Overwatch, tá? Pra quem jogou X-Con, jogos de combate tático e coisas desse tipo, sabe o que é o Overwatch, né? Isso aqui já está lido, e eu tenho que escolher um desses tiers aqui. Eu acho que eu vou com Survival, eu quero colocar o Acapone bem tank. Então, nós vamos com Survival aqui, deixa ele treinar o Survival. Cada personagem também tem uma biografia, um background, coisas desse tipo, tá? Então, tem muita coisa pra se desenvolver, até porque é cada um dos personagens. E agora ele está falando pra eu criar grupos. Vou criar esse grupo aqui, tá? Vou criar esse grupo aqui. Eu apertei Ctrl sem querer, né? Eu vou criar esse grupo aqui, e ele está pedindo pra que eu vá nesse lugar aqui agora, tá vendo, galera? Northern Garage. Então, vamos pra lá, tá? Move to. Move to. Cadê? É aqui? É aqui? Vamos vir pra cá. Eles têm uns guardas aqui na porta, tá vendo? Então, nós vamos ter que lutar contra esses guardas. Infelizmente, eu não me posicionei bem. O correto de você fazer aqui, galera, é primeiro você se posicionar bem, e daí você ativa o combate, certo? Se você ativar o combate do nada, você corre grandes riscos de ser surpreendido, de tomar tiro, enfim, né? Coisas que você não quer que aconteça. Deixa eu derrubar esse cara aqui com o Rain of Fire, tá? Outra coisa importante de você saber, galera, existe o Rain of Fire aqui dentro do jogo, tá? Existe o Rain of Fire aqui dentro do jogo. É bem importante você saber isso. Eu acho que eu vou dar um soco nesse cara. Será que eu consigo? Não é bom o suficiente, né? Eu vim pra cá, eu acho, e eu vou atirar nele, então. Vamos atirar nele. Tem um Shotgun Blast. O que é isso aqui, então? Porque eu acho que eu consigo dar dois tiros. Não? Aparentemente não. Mas agora tem a Maria, que vai conseguir derrubar esse cara. Beleza. Isso aqui ele tá fazendo um Surprise, galera. Esse Surprise aqui, praticamente, quem tá lá dentro vai tomar dano se ele se mover, e corta Overwatch também, tá? Então, é bem interessante. Vamos pegar todo o luxo desses caras aqui, e agora eu quero entrar dentro do bordel deles, do negócio deles. Ok? Vim pra cá. Vim pra cá. Pera. Ah, ele tá me falando do Black Market pra eu conseguir comprar equipamento, tá, galera? Por enquanto eu não tenho dinheiro, meu dinheiro tá aqui em cima, tá? Então, como eu não tenho dinheiro, eu não vou me preocupar em comprar equipamento agora. É, seria impossível. Não tenho dinheiro suficiente. Então, vamos entrar aqui, vamos atacar esse lugar, pra tentar tomar esse lugar, tá, galera? Tá, eu já fiz isso. Calma aí, guys. Pronto. Ok. Beleza, vamos lá. Quando você ataca, quando você tá atacando o lugar, você já entra em combate, tá? Já entra em modo de combate. Então, aqui eu não tive muita escolha onde eu ia me posicionar e coisas desse tipo, né? Eu acho que o Alcapone, ele pode vir pra cá. Deixa eu pensar. O Alcapone, ele aguenta um pouco mais de dano. Eu vou trazer ele pra cá. Vou trazer ele pra cá. Ele só tá escondido desse cara aqui, tá vendo, galera? Eu vou fazer o Rain of Fire nessa direção. Rain of Fire nessa direção. É o meu suficiente. É o meu suficiente. Beleza? Esse personagem aqui agora... Você ficou sem cover. Esse é o problema. Completamente sem cover. Então, você vem pra cá. Tá sem cover mesmo. Não posso fazer nada. E você faça Overwatch nesse cara aqui. Quando ele se mover, você vai atirar. Perfeito. E a Maria, que ela é um personagem que atira um pouco melhor. Então, eu tô um pouco sem cover aqui. Ah, não. Aqui tá ok, eu acho. Aqui tá ok. Vem pra cá. E você, Maria, também vai ativar Overwatch. Não. Eu vou tentar atirar. Dura que é 32%. Praticamente... 22% só de chance de acerto. Praticamente nulo. Mas vamos acertar. Vamos tentar derrubar esse cara. Beleza? Derrubado. Não derrubei? Eu acertei. Eu errei. Fuck. Beleza? Esse cara se moveu. Ah, filho da mãe me acertou. Tudo bem? Errou o outro. Tranquilo. Oh, crap. Maldito. Tudo bem. Acertou ali. Tranquilo. Ah, Al Capone. Vamos derrubar esse cara. Um tirinho. Consigo dar outro tiro. Beleza. Terminou o turno dele. Você vem pra cá. Tô com meio cover aqui só. Tá bom? Shotgun blast. Nessa direção. Filho da mãe errou. E a Maria. Não tem muito cover, o que é ruim. Não tem muito cover, o que é ruim. Mas vou trazer ela pra cá, eu acho. Ela não consegue dar o overwatch nessa direção. Que porcaria. Tá bom. Tenta acertar lá, vai. Acertou. Acertou um hitzinho. Tranquilo. Tá vendo ele. Errou. Errou de novo. Beleza. Senhor Al Capone. Agora esse cara tá morto, né? Você tá sem bala, é isso? Vem pra cá. Eu posso... Rain of Fire eu não consigo utilizar. Em cinco turnos só, tá vendo, galera? Importante. Tenha isso em mente. Esse cara aí. Errou. Obviamente, errou. E esse cara aqui, ele vem pra cá agora. Nós vamos dar um tiro de doze nesse cara. É possível que ele não vai morrer, né? Pronto. Beleza. Derrubado com sucesso. Acabei com os guardas desse lugar. Lembrando que isso aqui é uma Brewery. Tá? Então nós vamos pegar tudo aqui. Vamos tomar o lugar. Vamos manter como uma Brewery. E o nome dessa Brewery aqui vai ser... Bulls... Pum. Muito bom. Beleza. Legal. Então, Ronnie O'Neil. Quem que você pensa que você é? Meu primeiro bar. Primeiro meu bar e depois a minha Brewery. Pera aí, Ronnie. Isso é jeito de você falar com o seu novo chefe? Quando você decide que você quer falar face to face, como um homem, você sabe onde eu vou encontrar. Isso não faz sentido, né? Quando você decidir conversar comigo cara a cara, como um homem, você sabe onde eu vou me achar. Ah, tudo bem. Eu sei onde te encontrar. Vejo você bem cedo. Fica tranquilo. Então, o Runo O'Neil apareceu aqui, né galera? Na verdade não. Ele apareceu em algum lugar no mundo. Perfeito. Ok. Então agora no Bulls Pond, eu posso tentar evoluir, fazer alguma coisa aqui também. Eu não tenho tanto dinheiro assim. E aqui encerra o tutorial, né galera? Então, eu não consigo melhorar muito o lugar aqui não. Vamos sair, tá? Esse cara tá se curando ali e tudo mais. Eu deveria ter lido o tutorial. Agora ele vai falar um pouquinho da safe house. Na verdade, o tutorial ainda não acabou não, tá galera? O tutorial acaba na safe house. Vamos lá, vamos lá. Eu vou estender um pouquinho. Vou estender um pouquinho. Mas vamos lá fazer o tutorial na safe house. porque é bem interessante, tá? Deixa eu trazer... Aqui tem uns guardas. Aqui são guardas, não são? São, mas eles não... Eles estão de boa. São, mas eles estão de boa. Vamos vir aqui. Vamos lá para conversar com os caras. E vamos sentar com ele para bater um papo, tá? Basicamente, é isso que ele está falando. Por que eu não estou... Você tem sido um espinho no meu assento desde que você chegou aqui, Capone. Amigo, você ainda não viu nada. Você deveria voltar para qualquer lugar que você saiu de lá em Nova York. Não há espaço para você em Chicago. Caraca, que você saiu de Nova York e não tem espaço para você ir em Chicago. Eu posso tirar uma arma e falar... Tá vendo? Isso está indo para o lugar errado. Nós temos pleno espaço aqui. Você só tem que saber... Você só tem que se livrar do peso morto. Alguma coisa assim. Talvez eu esteja perdendo alguma coisa. Mas quem fez você um rei de Chicago? Eu gosto das duas, galera. Gosto das duas respostas. Como que vai? As duas respostas são muito boas. Vamos com a primeira, vai. Vamos ameaçar o cara logo. É isso que eu vou ficar aqui. Você só tem que se livrar do peso morto. Calma. Se isso é realmente como você quer fazer coisas, então vamos se aproximar aqui. Só lembre-se. Eu tentava ser bom. Começar o combate com o cara. Como é que nós fazemos que isso seja verdadeiro? Ok. Gostei, gostei. Eu agradeço. Para ganhar este jogo, você precisa ser o último. Pegue o Ronnie fora. E o seu empírio é todo seu. Então, aqui está o objetivo do jogo, tá, galera? Basicamente, você quer se livrar dos seus rivais, tá? E se livrar dos seus rivais significa ou de uma forma amigável, que eu confesso que eu nem sei se existe dentro do jogo, ou de uma forma não tão amigável, certo? Então, aqui nós estamos nos livrando deles de uma forma não tão amigável. Ronald Neal está aqui. Meu personagem está aqui. Eu estou rodeado pelos capangas do Ronald Neal. Tem um monte de capangas aqui. Então, a coisa está feia, né? O que eu vou fazer? Como todos esses caras estão aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é correr nessa direção. Tá? Vou tentar dar um coverzinho aqui para mim. E vou fazer o Rain of Fire nessa direção. Tá? Vou fazer o Rain of Fire nessa direção. Não está fazendo muito sentido, mas tudo bem. O Rain of Fire já morreu, velho. O cara quase morreu já. Errou. Beleza. Então, agora tem o Hugo Miller aqui, que tem um cara me olhando ali do lado, né? Eu não tenho muito espaço para ele. Se eu sair aqui, eu conseguiria atirar no Ronald Neal, aparentemente. Eu acho que eu vou vir para cá. Deixa eu pensar, galera. Eu acho que eu vou vir para cá. E aqui eu vou ver quem é o melhor target para eu acertar. Acho que aquele cara ali é o melhor target para eu acertar. Esse aqui está com a chance baixa. Então, vamos acertar nesse cara aqui. Beleza? Acertado com sucesso. Agora tem a Maria, certo? Maria também, que é um ótimo personagem. O problema é que ela está um pouco sem visão. Se eu vier para cá, eu ainda não consigo ver ninguém. Aqui também não. Ué, está aqui também não? Sério? Vamos vir para cá. Deixa eu ver se eu consigo acertar alguém. Consigo acertar aquele ali. Aqui eu não consigo. Vamos tentar acertar esse. Grande chance. Beleza? Derrubado com sucesso. Ela ficou ali em um rumo que não é o melhor. Esse cara está andando na Rain of Fire. Por isso que ele tomou tiro. Eu errei esse cara aqui de alguma forma. Não vai conseguir me atirar, eu acho. Não, não conseguiu. Beleza, tranquilo. Vamos lá. Então, o Alcopone aqui, ele está em maus lençóis. Antes de eu atirar, eu preciso sair daqui, né? As coisas não estão da melhor forma aqui para mim. Deixa eu correr para cá. Beleza. E deixa eu ver se eu tenho chances de derrubar esses caras. 83% de chance de acertar esse cara. 53% de acertar você. Consigo acertar você? Consigo. Só que acho que não vai ser o suficiente para derrubar ele. Sinceramente acho. Então, vamos acertar esse cara aqui primeiro. Está em meio cover. Beleza. Derrubado com sucesso. Tranquilo. Agora o Roni vai vir para cá. E aí, Roni? Filho da mãe vai acertar a Maria. Alterio. Agora é a sua vez, né? Deixa eu pensar como que eu vou fazer isso. Isso aqui também é um feio, né? Para ser muito sincero, isso aqui também é um feio. O que é isso? Beleza. Não precisa de ser um tiro em área, por enquanto. Criticozinho, tranquilo. Agora é a vez da Maria. Olha. Chante crítico não tão alto assim. Maria, vem para cá. Vou jogar um pouco mais safe com ela. Tá? E acerta o Roni ali. Errou. Deu água, deu água. Vez no amigão ali. Ele vai atirar no cara, infelizmente. Ah, não atirou. Ok. Hora do Alphonse. Vem para cá, Alphonse. Beleza. Vamos acertar o Roni. Beleza. 14 de dano. Tranquilo. Todo chefe, tá? Todo chefe de gangue é muito forte, no geral. Tá, galera? Todo chefe de gangue é muito forte. Deixa eu andar com esse cara aqui de novo. Essa primeira batalha, geralmente você não quer combater ele direto com pouca força. Você tem que estar muito bem equipado para você conseguir fazer qualquer coisa, né? Não está sendo o caso aqui agora. Basicamente porque a primeira batalha, ela é nerfada, tá? Você consegue fazer várias coisas aqui na primeira batalha, mesmo estando bem fraco, tá? Então, essa é a ideia também. Deixa eu trazer a Maria para cá. Não deveria, mas tudo bem. E vamos derrubar esses caras aqui. E... 25. É, deixa eu derrubar esse cara aqui primeiro. Derrubar esse cara aqui primeiro. Para ele não atirar de novo. Beleza. Olha, pensei que era a vez do Ocapone. Na verdade era. Ocapone, vem para cá. Vamos derrubar esses caras. Além disso, todo chefe, como eu disse para vocês, eles têm habilidades. Certo? Habilidades. Você foi dar soco no cara. Faz sentido. Faz sentido. Toma um soco aí de volta. Vamos derrubar. Velho. What the fuck? Como assim? Como você conseguiu errar? Não faz sentido. Vamos derrubar o Ronny. Beleza. Derrubado o Ronny. Basicamente o que o tutorial está fazendo aqui, galera. Cara, ele ainda não caiu. Ele está sem vida. Ah, eu posso executar ele. Eu posso... E aparentemente eu tenho que executar ele para o tutorial ficar pronto, né? Tirem as crianças da sala, galera. Tirem as crianças da sala, hein? Beleza. Ronny executado com sucesso. E nós tomamos a safe house dele, tá? Então o tutorial basicamente é isso. Nós tomamos algumas coisas que o Ronny tinha. Nós tomamos também a safe house dele. E agora nós finalmente nos estabelecemos em Chicago, tá, galera? Vamos pegar todo o loot aqui. Que aparentemente não tinha nada, na verdade. Então nós batemos o Ronny O'Neal. O chefe dos Meatpackers. E agora todo o império dele é nosso. Perfeito. Ok. Nós derrubamos isso. Essa guerra acabou. Beleza. Tranquilo. Parabéns, né? Nós pegamos a safe house. Safe house é o esconderijo mesmo, tá, galera? É exatamente isso. E agora ele tá explicando que existem os traits aqui de império, tá, galera? Existem vários traits, várias coisas aqui de império que eu pretendo falar no próximo episódio. Tudo bem? Ah... O que é isso? Ah, ele tá falando do álcool e tudo mais. Ok. Galera, eu vou encerrar o episódio aqui, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixem aquele like. Deixem nos comentários se vocês gostariam de uma série desse maravilhoso. Jogo de Gangster aqui no canal do Akadu, tudo bem? Mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. E... Até mais. Tchau, tchau.